Vídeozão de hoje aqui no canal ProLife 21, nós vamos pra São Paulo com o Goleta pra colocar a nova direção nele. ProLife, como assim, cara? Chega do nada falar isso? Galera, eu já comentei sobre isso em um vídeo que eu fiz com a Bia, mas muita gente não deve ter visto esse vídeo. Então eu vou falar aqui porque já é oficial a data que nós vamos pra São Paulo pra colocar a direção nova no Goleta. E qual vai ser a direção ProLife? Vou falar tudo em detalhes, cara. Pra vocês, pra quem não tá entendendo nada, 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 vou explicar aqui pra vocês, tá? Eu entrei em contato, o Goleta, vocês sabem que o Goleta agora é da Bia, e o que acontece? Essa direção pra Bia, cara, é pesada, de fato é uma direção pesada. Todo mundo que pega o Goleta pra primeira vez sente a direção pesada, é uma direção mais pesada. Então, cara, pra Bia, irmão, cara, fica ruim de fazer manobra, fica pesado pra fazer manobra. Aí o que eu fiz? Eu, cara, a galera tava falando muito, ProLife, ProLife, coloca a direção elétrica, elétrica, elétrica nos comentários. Mas eu falei, cara, tem direção elétrica pro Gol? Quando isso? Nunca vi, cara. Nunca vi direção elétrica pro Gol, isso e aquilo. Só sei que tem direção elétrica pros carros novos, mas pro Gol, eu falei, pro Gol, cara, que estranho, nunca vi. Aí eu falei, beleza, vou colocar uma direção hidráulica. Só que direção hidráulica, irmão, é cara, é cara e é difícil de se achar. É uma direção cara e é difícil de se achar. Enferro Velho, por aí. Então, deram essa ideia de colocar direção elétrica no Gol. Aí, beleza, eu pesquisando no YouTube sobre direção elétrica, eu achei o canal de um cara. E eu entrei em contato com ele. Eu falei, cara, eu tenho um Golzinho, dei pra minha namorada, isso e aquilo. E tá precisando de uma direção hidráulica. Porra, elétrica seria de outro mundo, cara. Seria de outro mundo. Seria uma coisa sensacional. Aí, peguei o Instagram dele e tal, conversei com ele e ele falou, ProLife, cara, essa direção eu vou fazer 0800 pra você, galera. Você não tem noção, cara. Ele vai fazer a direção 0800 pra gente, pro Goleta, pra mim, pra Bia. E, cara, é só a gente ir lá e instalar. Ontem eu tava confirmando com ele a data, ele me confirmou a data, ele falou, ProLife, calma que eu vou preparar a sua direção elétrica. Porque ele faz a direção elétrica. Calma que eu vou preparar a direção elétrica. Quando tiver pronta, eu vou marcar uma data contigo pra você vir aqui e tá colocando essa direção elétrica. Ele me ligou ontem. ProLife, tá pronto o negócio. Mas vamos marcar o dia e marcamos o dia. E o que vai acontecer, cara? Não é aqui no Rio, como vocês sabem, não é aqui no Rio. É em São Paulo. É, na verdade, galera, no interior de São Paulo. Se eu não me engano, é em Sorocaba, cara. Se eu não me engano, é em Sorocaba, que é o interior de São Paulo. É isso mesmo. Quem é de São Paulo e que é da área, tamo junto. ProLife tá chegando por aí. Mas pelo que eu vi, a gente vai passar. Vamos sair aqui do Rio, vamos passar no centro de São Paulo. Ali no centro de São Paulo. Aí passa mais um pouco, anda mais um pouco, chega em Sorocaba. Eu vi, galera, que são mais ou menos seis horas pra chegar lá. Vai só eu e a Bia, tá? Vai só eu e a Bia. E nós vamos fazer essa missão direto. É bate e volta. Como que vai ser? A gente vai sair daqui mais ou menos aí à noite, em questão de dez horas da noite, tá? Mais ou menos dez horas da noite. Ou meia-noite, por aí. Porque eu quero chegar lá de manhãzinha, cara. Quero chegar lá de manhãzinha. Então vamos sair daqui a esse horário. Vamos ficar viajando aí a noite inteira. Cara, isso aqui vai ser sensacional, cara. Meu Deus, eu vou passar esse... Ah, ele vai entrar aqui. Já é dar cortador nesse caminhão aí. Então, cara, vai ser uma viagem sensacional, cara. Tô muito animado. Cara, olha só, olha só. Eu e a Bia, nós estamos animados pra viagem. Porque vocês sabem que nós queremos fazer a viagem pra São Paulo. Estamos animados pra fazer a viagem. Claro, né? Porra, moto bom que a gente tá em casa e isso e aquilo. Mano, tamo doidinho pra fazer essa viagem. Só vai eu e ela, tá? E também, porra, colocar direção no gol, cara. Caraca, vai ser sensacional. Por lá, como tu vai gastar pra ir pra lá? Bom, galera, o que que acontece? Vamos lá. Tem pedágio, tá? Questão de pedágio, eu vou separar uns 150 reais. Na verdade, 200 reais de pedágio, tá? Creio que ir de volta com 200, eu acho que dá, tá? Mas, cara, a primeira viagem a gente não tem muita experiência, irmão. Assim, porque a gente vai pra lá, pra Sorocaba. Então, a gente vai conduzindo. Fala, amor, vamos separar 200 pra pedágio. E vamos completar o tanque do Goleta. Pelo que eu vi, pelo que eu vi, vamos gastar, ainda mais com uma estrada, vamos gastar em torno de um tanque e meio pra ir e voltar. Um tanque e meio vai dar mais ou menos aí o quê? 400 reais, 500 reais. Mais ou menos, cara, 400 reais. Um tanque e meio, 400 reais por aí. 300, 390. Um tanque e meio pra ir e pra voltar. Porque esse carro aqui, ele faz, é, 800 km com litro. Agora eu esqueci quantos quilômetros são daqui pra Sorocaba. Mas é mais ou menos por aí que vai dar um tanque e meio, cara. Vai dar um tanque e meio. Deve ser uns 1.000, 1.300 km pra ir e pra voltar. Sei lá, alguma coisa assim do tipo, cara. Mas, qual que vai ser a data pro live? Vamos lá, eu vou falar pra vocês a data aqui agora, tá? É, a data vai ser... Sexta-feira que vem. Sem ser essa agora, tá? Estamos agora sexta... Estamos quinta-feira. Amanhã é uma sexta-feira. E aí vai ser na sexta-feira que vem, que nós vamos estar lá, tá? Nós vamos estar lá. Nós vamos sair daqui então na quinta-feira. Na quinta-feira aí em torno de... Cara, na quinta-feira em torno de meia-noite, por aí. Vou ver direitinho, eu vou falar pra vocês, tá? Mas é mais ou menos por aí. Ah, por lá. Vai gravar? Vai ter vlog dessa viagem, sana? Galera, com certeza vai ter aquele vlogzão pesado. A gente vai sair daqui gravando. E vamos voltar gravando, tá? Eu não sei se eu vou conseguir postar um vídeo assim da ida, vou postar pra vocês. E da volta já vou postar pra vocês dois vídeos. Não sei, cara. Eu tô vendo porque eu não tenho notebook ainda pra agilizar essas coisas. Na ProLife. Cara, direção elétrica. Realmente vale a pena, cara? Vale a pena? Galera, na minha opinião, cara. Eu vi diversos clientes desse cara. Eu vi diversos clientes desse cara. Irmão, a direção fica insana. Fica aquela direção que tu coleste com o dedo, tá ligado? Fica aquela direção que tu pega e tu vai girando com o dedo só, cara. Tu fica assim só com o dedo. Então é muito, cara. Mas é muito leve mesmo. É elétrica. Tá ligado? É elétrica. Ah, ProLife. Quem esse cara? Fala pra gente, cara. Calma, galera. Calma. Calma que eu vou falar quem é ele. Pode deixar que eu vou chegar lá. Vou filmar tudo pra vocês. Vou mostrar lá como é que é o procedimento. Isso e aquilo. E eu tenho certeza, irmão, que vai ficar sensacional e que muita gente também vai querer colocar, cara. Porque, pelo que eu vi, galera, pelo que eu vi, pra mim vai ser 0 de cento. Pra mim vai ser 0 de cento. Só vou gastar assim de combustível e pedagem. E pedagem. Mas pelo que eu vi, cara, é uma direção mais barata de fato. De fato, de fato, de fato. É mais barata que a hidráulica. A hidráulica, muitas vezes, você pega uma ousada aí. Já pega uma ousada. E, porra, a elétrica não. Ele monta novinha pra você. Ele monta zerada. Zerada. Aí, o que que vai acontecer? Eu vou ir lá. Só vou estar lá, galera. É por isso que ele falou. Prolife, deixa ficar pronto. E você vem aqui. Tá? A gente marca um dia pra você vir. Porque eu vou chegar lá. Ele vai desmontar aqui. Cara, é um processo que eu vou filmar tudo pra vocês. Tá, cara? Pode deixar. Mas ele vai desmontar aqui. E vai, tum, acoplar a coluna elétrica. Alguma coisa assim. Que nem no i30. No i30, ele... A... A... Cara, aquela barra que fica ali agora. Esqueci. A caixa de direção no i30. Ela é mecânica. Ela é mecânica. Já a do Goleta também é mecânica. Só vai ter a coluna hidráulica. Que nem no i30. Tá ligado? Do i30 é a coluna que é hidráulica. É... Hidráulica não. A coluna que é elétrica. Entendeu? É que no Goleta vai ser a mesma coisa. Eles vão encaixar a elétrica aqui. Cara, você não tem noção como eu e a Bia, nós estamos ansiosos e... Pô, tô muito ansioso, cara. Tá maluca? Pô, olha quanto tempo que eu vivi com Goleta. Assim, é o que eu falava pra vocês. É o que eu sempre falei pra vocês. ProLife, prefere direção ou ar-condicionado? Eu sempre falei, desde os meus vídeos antigos, sempre preferi ar-condicionado. Até porque eu nunca tive ar-condicionado, mas beleza. Mas eu sempre preferi. Se alguém falasse, proLife, você quer uma direção ou um ar-condicionado? Eu falaria ar-condicionado, tá? Eu falaria ar-condicionado. Mas como é um carro pra mulher, cara, e mulher mais delicada, isso e aquilo, pô, a direção é pesada, cara. É pesada demais e a mulherada não merece passar por esse sufoco, não. Não merece. Não merece. Então, assim, pra Bia, eu queria certeza aí uma direção. Porque pra manobra fechada, cara, pra uma manobrinha fechada, assim, pô, faz muita falta, cara, faz muita falta. Eu, assim, eu já me acostumei, né, cara? Até porque eu boto força. Não é que eu não boto força. Muita gente vê meu vídeo e fala, calma proLife, mano. Gira rapidão, galera. Eu tô girando rápido. Não é porque tá leve, não. É porque eu tô botando força. Eu tô, como, virando o volante quando eu tô botando muita força. Então, ele vai girando rápido, tá ligado? Quando for fazer manobra, eu vou naquele pique, mano. Boto no nível 10 e como? Vou arregaçando. Mas aguardem, aguardem. Eu vim aqui pra falar essa novidade insana pra vocês. Porque eu fiz um vídeo, mas acho que muita gente não tinha visto que nós iremos pra São Paulo. E quem foi de São Paulo, cara, quem foi da Ásia, Sorocaba, quiser aparecer por lá, irmão, vai ser super bem-vindo. Super bem-vindo. Eu vou... Segue no Instagram. O que que eu vou fazer? Chegando... Começando nossa viagem, cara. Começando nossa viagem. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer vários stories no Instagram daqui até lá. E de lá até aqui. Então vai ser um negócio insano. Então, cara, vai ser muito maneiro. Quem não segue lá no Instagram pro Life 21, segue lá porque vocês vão acompanhar tudo dessa aventura sensacional. Goiatão de direção elétrica. Ah, moleque. Aí não vai tirar onda, né, cara? Vamos virar com uma mãozinha. Isso e aquilo. Vamos poder altas manobras. Mas é isso aí, cara. Eu tô muito feliz. E a Bia não sabia, cara. O mais interessante disso, galera, é que a Bia não sabia. Eu entrei em contato com o cara e eu falei, cara... Fui desenrolando com ele, fui desenrolando e falou... Aí ele, não, mano. Vamos fazer essa parada de 0800. Aí eu contei pra Bia e ela, caraca, mentira, amor. Mentira que tu conseguiu uma direção, cara, pro Goaleta. Falei, amor, conseguimos e o melhor de tudo. E o melhor de tudo. Cara, é 0800, mano. É 0800. É 0800. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Ah, pode ir, pode ir. Ah, mas não, mas não. Então eu vou... Entendi muito bem, não, né? Mas... Ah, ela não queria atravessar, não? Ela não queria atravessar. Não sei, ela ficou ali. Não atravessou, não. Tá ali até agora. Mas, enfim, galera. Esse foi o vídeozão. O que vocês acharam? Tamo junto. Vejo vocês no próximo vídeozão, com os próximos episódios dessa aventura. Ah, o Goaleta agora, ó. Ó, irmão. Não vira. Aqui, ó. Tem que fazer isso, ó. Vou mandar, vou mandar. Mas depois vocês vão ver o resultado. Então eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, amassam o seu like com tudo. Pra ver se você não pode ver o vídeozão aqui no canal ProLife21. Até a próxima vídeo. Fua!